No mês do Carnaval, o Nicknan tem decorações com até 70% de escoto para colocar na sua casa. Aproveite, tem muita coisa pronta entrega e peças incríveis. Olha só essa mesa de 1,80 por 1, olha a base dela, 12 parcelas de 159 reais, vem buscar a sua. Esse modelo de rack vai ficar lindo a sua TV, nessa cor, nesse acabamento. É o rack mais o painel de 2,20 por 12 parcelas de 129 reais. E que tal colocar na mesma sala esse sofá em L? Fica super confortável, bonito, né? Ele tem 2,60 por 1,80, 12 parcelas de 286 reais. Outro modelo é esse aqui, tradicionalzão, mas olha só o charme que ele tem. Esse sofá, na promoção de 2,20 a medida, 12 parcelas de 139 reais. Aproveite, mês do Carnaval, decora a sua casa. Vá no site nicknan.com.br, pelo WhatsApp também você faz orçamento. Essa mesa bonita quadrada tem também esse modelo de 1,80 por 90 centímetros, 12 parcelas de 155 reais. Avenida dos Bandeirantes, na Vila Olímpia, 1320, Santo André Avenida Dom Pedro II, 1684, nicknan.com.br.